Fala pessoal, tio Chico na área mais uma vez, trazendo para vocês aqui mais um produto. O produto de hoje é um farol de bicicleta da marca Ecoda. Essa marca é uma marca nova que está fazendo agora farol de bicicleta, não conhecia, resolvi pegar alguns modelos para fazer um teste. E eu me surpreendi com a qualidade desse farol e com alguns diferenciais que eu não encontrei em nenhum outro modelo de farol. Esse farolzinho aqui é o modelo EC6189, vai vir aqui nessa caixa original. Vou mostrar aqui todos os detalhes e todos os itens que vêm dentro da caixa. Então dentro da caixa nós vamos encontrar o farol para bicicleta, um suporte de guidão universal, um cabo USB para você recarregar a bateria e um manualzinho de instruções ou um guia rápido para você ver todas as informações desse produto. Então, esse é o farolzinho, ele é um farolzinho que é totalmente em alumínio, um farolzinho totalmente lacrado, totalmente vedado. Você pode fazer as suas pedaladas aí durante a chuva sem problema nenhum, que não vai entrar água, certo? Ele é um farolzinho até um pouco maior do que os outros modelos, mas se vocês observarem aqui na parte da frente nós temos 3 LEDs T6, tá? Então, já trouxe o outro modelo que tinha 1 ou 2 LEDs, esse aqui tem 3 LEDs T6, isso quer dizer que cada LED desse possui 800 lumes de potência, cada LED. Então, é uma iluminação muito boa para a sua bicicleta aí, para você fazer as suas pedaladas. Nem parece um farol de bicicleta, eu vou fazer uma demonstração no local totalmente escuro e assim você não tem a noção do que são 3 LEDs T6. Já vou adiantar que quem quiser comprar esse modelinho, já deixei o link aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário é só clicar, vai direto lá para a nossa loja e a gente envia para todo o Brasil. Então, o grande problema que nós temos, né, para quem é ciclista, para quem pedala à noite e utiliza esse tipo de iluminação, é a autonomia, né, e também a medição de bateria. Normalmente os fabricantes, eles colocam um medidor de bateria através de LEDs, então eles colocam 4 LEDs normalmente, e aí a gente tem uma noção mais ou menos de quanto tempo vai durar a bateria. Então, 4 LEDs acesos indica 100% de bateria, 2 LEDs acesos a gente tem uma noção de mais ou menos de 50% de bateria. Só que a gente não tem uma noção em tempo, ou em horas, ou minutos, quanto tempo vai durar essa bateria, só depois de um tempo que você vai fazendo alguns testes você começa a ter uma noção. Só que você esquece de carregar o seu farol e sai para pedalar e você tem apenas 2 LEDs, você fala, pô, eu acho que esse farolzinho vai durar 2 horas ou 1 hora, e muitas vezes você termina o seu pedal com o seu farol ou a sua lanterna traseira já apagada e assim prejudicando aí a sua segurança durante suas pedaladas. Já esse fabricante, ele resolveu esse problema porque ele colocou aqui um visor de LCD, ou seja, ele mostra a autonomia em horas e em minutos para cada função desse farol. Não encontrei isso em nenhum outro modelo de farol, somente nesse modelo, então quando você liga e você aperta o botão, ele mostra aqui um visorzinho, ele faz um cálculo e mostra o visorzinho e a quantidade de horas que você tem para essa função, no caso está ligado aqui na potência máxima, ele mostra aí a quantidade de horas. Então, se eu apertar a primeira vez ele já ligou, ele está aqui na potência mais forte, 3 LEDs ligado, e se vocês observarem, ele está mostrando no visor que ele vai ter uma autonomia aí de 5 horas e 5 minutos com a bateria 100% carregada e os 3 LEDs acesos. Se eu apertar mais uma vez o botão, ele vai para uma segunda função, que ele é 60% de potência, como vocês podem observar, ele mostra 8 horas e 43 minutos com 60% de potência, que já é uma autonomia muito boa. Se eu apertar o botãozinho mais uma vez, a gente vai para a terceira e última função, que é 30% de potência, é a função mais econômica, e se vocês podem observar, ele mostra aí 18 horas e 2 minutos. Então, ou seja, na potência mais forte ele vai durar em torno de 5 horas, e na potência mais fraca, ele vai durar em torno de 18 horas, que é uma das maiores autonomias que eu já encontrei em farol de bicicleta. Certo? Mesmo em 30% de potência, é uma iluminação muito boa, vocês vão ver no meu teste que eu fiz no local totalmente escuro. E aqui na parte de baixo desse farol, nós temos uma borrachinha, se você abrir essa borrachinha, nós vamos encontrar duas conexões. A primeira conexão é a conexão tipo C, e a segunda é uma porta USB, é uma saída, porque esse farol possui função powerbank, eu vou mostrar para vocês para que serve a função powerbank. Então, o outro diferencial desse modelo, é que diferente dos outros modelos de farol de bicicleta, a conexão não é micro USB, ela é uma conexão tipo C, já é uma conexão mais moderna, o fabricante já colocou aqui para fazer o carregamento desse daqui. Então, para fazer o carregamento desse farol, você pode utilizar qualquer porta USB de computador, só conectar o cabo USB lá no seu computador e depois conectar no farol. E aí mostra também um outro diferencial, que é o mostrador do carregamento da bateria. Ele, através desse mostrador digital, ele mostra em porcentagem o carregamento da bateria. Então, quando a bateria estiver zerada, ele vai mostrar 0, 0 aqui, e aí você coloca para carregar, ele vai 10, 20, 30, até completar 100%. Completou, apareceu aqui 99, que ele não vai mostrar 100, apareceu 99, quer dizer que essa bateria já está 100% carregada. Se você não quiser conectar no seu computador, você pode conectar também com o carregador do seu celular, aquele adaptador de tomada USB, só ligar em qualquer tomada 110 ou 220, e aí você pode efetuar o carregamento também em uma tomada sem problema nenhum. E essa outra conexão, que é essa conexão USB, que seria uma saída, é a função Powerbank. Então, para que serve essa função Powerbank? Então, você pode transferir a energia que está nessa bateria desse farol para qualquer outro dispositivo que carrega a bateria USB. Você pode carregar, por exemplo, o seu celular, às vezes você sai para pedalar, e acabou ficando sem bateria, você pode colocar o cabo USB original do seu celular aqui, e aí transferir a carga para o seu celular. Uma outra opção também é você carregar a lanterna traseira da sua bicicleta. Então, às vezes você saiu para pedalar e esqueceu de colocar para carregar, só colocar o cabo USB, e ele carrega a bateria da sua lanterna traseira, assim você consegue pedalar e com total segurança, que a lanterna traseira é um dos itens mais importantes durante a sua pedalada. Ou então, uma outra opção também, você pode carregar a bateria do seu GPS. Então, às vezes você saiu para pedalar, uma pedalada mais longa, ou foi fazer um Aldax, uma cicloviagem, e a bateria do seu GPS não aguentou todos esses quilômetros que você rodou, ou todas essas horas. Também pode só conectar o cabo USB original do seu GPS, e ele transfere a energia e carrega o seu GPS também, com total segurança, sem risco nenhum, que a porta USB é universal, ela sai 5V, 1A, não tem problema nenhum. E esse farolzinho acompanha um suporte, então ele é um suporte universal, ele serve para qualquer medida de guidão, e tem um suporte também diferenciado de outros modelos, é uma abraçadeira que você tira essa porca, e aí você abre essa abraçadeira, e aí como é que vai funcionar? Você vai pegar essa abraçadeira, vai dar a volta aqui no seu guidão, no caso desse guidão é 31.8 milímetros, vai fazer a volta, vai passar a abraçadeira por aqui, depois você vai pegar a porca, vai colocar e vai fazer o aperto, é só você apertar ele até ele ficar bem justo, ficou bem justo, só dá mais um pequeno aperto, ele já vai ficar totalmente fixo, não tem risco nenhum do seu farol ficar balançando, é um suporte muito bem fixo. Depois você vai pegar aqui o seu farol, ele tem um clipezinho, em cima aqui do suporte ele tem uma seta indicadora para você colocar o farolzinho, aí você vai com o seu farol com o seu clip, só encaixar ele nesse suporte e ele já fica bem fixo, e o outro diferencial é que esse suporte ele gira 360 graus, então você pode fazer o giro e você pode posicionar esse farol aí na posição que você achar melhor para iluminar durante suas pedaladas, é um grande diferencial também esse suporte desse farol. E aqui na parte de trás do farol, como vocês podem observar, a gente tem uma tampinha, tem quatro parafusos, um farol totalmente lacrado, se a gente soltar esses quatro parafusos a gente tem acesso a bateria, então aqui dentro nós temos duas baterias, modelos 18 e 650, são baterias de primeira linha, cada bateria dessa tem 2600 mAh, então se um dia, depois de um bom tempo, essas baterias esgotarem sua vida útil, você pode substituir essas baterias, você vai precisar apenas de um ferro de solda para soltar os fiozinhos que estão soldados no pólo positivo e no negativo, e você consegue substituir essas baterias, também procure por baterias de primeira linha, para você conseguir essa autonomia total desse farol. Então vamos agora para a parte mais importante, que é a demonstração do local totalmente escuro, então vocês vão ter noção do que são três LEDs T6 ligados na potência máxima. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.